Pagar as suas contas agora ficou mais fácil, contas de água, luz, telefone e todas aquelas que contenham códigos de barra. Pague fácil, de segunda a sexta, sem fechar ao meio-dia, na Avenida Cisbrasil 353. Os servidores do Judiciário Estadual em greve receberam no final da manhã desta sexta-feira um reforço na mobilização. Membros dos movimentos de ocupações urbanas realizaram um ato em frente ao prédio 2 do Fórum Central. A luta dos servidores pela moradia se une à luta dos servidores e da sociedade contra o auxílio-moradia de magistrados. Os grevistas e os sem-teto confraternizaram com um churrasco preparado ao ar livre. Ainda na sexta-feira, os servidores percorreram ruas da capital com uma manifestação com buzinaço e apitaço. Em TAPES, segundo informações, o atendimento de 30% do Fórum segue normal, conforme determina a lei, mas o prédio continua fechado e ainda não se tem previsão do fim da greve.